Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou fazer... O vídeo de eu tomar menina no Roblox vai ser invertido, porque é o dia do investimento. Mas isso vai estar no tema do vídeo. Vocês vão lá ver. E eu estou chegando aqui no Mother Wister, com esse piazinho, cabelo de bacon. Então, vamos lá. Ai, menina. Queria ser uma menina, tem uma menina aqui. Eu vou... Ai, que menina bonita. Olha, essa roupa dela é do tipo da galáxia. Muito bonito. Tem uma menina pra mim, porque eu sou bonitinho assim. Hum, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou pular aqui, pessoal. Olha, eu vou fazer uma dancinha. Fazer uma dancinha, pessoal. Olha que dancinha, maluco. Muito legal, né? Ai, só falta comentar. Tá demorando muito pra dar a flor. Ai, vai. Gente, tá demorando muito. Se você quer ver esse vídeo... Não, na verdade... Não, na verdade... Não, na verdade... Para quem não... Esperar mais uma hora. Agora vamos esfriar. Bora lá, né? Vamos esperar. Não mando muito. Ai, vai começar. Não, na verdade. Não, na verdade. Eu estou aqui Eu sou um secretário Então, ah gente Ele é um finanzinho Ele me matou e eu te aviso Ele ainda Pessoal, então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não tive muita sorte, mas Nos outros vídeos, tomara que eu tenha Muito obrigada por assistir E aí E aí E aí E aí E aí